Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas que coisa linda! Minhas princesas quietinhas assistindo a televisão. Isso tudo é porque vai ter picolézinho pra elas hoje, crianças. É, Carla, eu fico quietinha pra apelar picolé. Eu também, porque adoro picolé. Eu gosto muito de macarrãozinho, mas como picolé também. Picolé é tão bom ainda, mas que tá calor. Eu adoro um picolé. E eu vim pra chiar na casa das minhas primas e me deitei, porque tem até picolé. Quem vê essas carinhas tão comportadas, pensa que todo dia elas são assim, né? Mas, na verdade, elas são as minhas bagunceiras. E pra nossa brincadeira de hoje, eu vou usar algumas coisinhas legais. Eu vou usar essa forminha aqui, que é bem divertida. E ela tem aqui vários bichinhos. Olha só, é uma forminha de picolé. Essas daqui são as forminhas que eu vou usar pra fazer o nosso picolé. E cada baby escolheu um sabor diferente. Gente, então eu vou usar esse aqui pra fazer o picolé. Cereja, abacaxi, morango, chocolate, blueberry e caramelo. E eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer essa brincadeira. E agora eu vou colocar algumas gotinhas de cada corante, pra poder ficar na cor que a gente quer. Algumas gotinhas pra fazer o de cereja. Eu vou colocar três gotinhas, que eu acho que já vai estar bom. Uma. Duas. Opa! Três gotinhas do de cereja. Esse aqui é o sabor cereja. Agora vamos pro sabor de abacaxi. Vou colocar três gotinhas. Ah, esse corante tá vazio, então eu vou usar esse outro aqui, que também é amarelo. Vou colocar algumas gotinhas dele, pra fazer o nosso picolé de abacaxi. Uma, duas. Ah, acho que duas já tá bom, porque já tá bastante forte. Agora o próximo vai ser esse aqui. Vou colocar algumas gotinhas. Opa! Pingaram muitas gotinhas. Esse morango vai ficar bem forte. Mas eu acho que vai ficar bonito. Agora vamos fazer um de chocolate. Hum, chocolate é bem legal, né? Você de casa, amiguinho, desses sabores que a gente tá fazendo, como é que você acha mais gostoso? Escreve pra gente aqui nos comentários. Pronto! Esse de chocolate também vai ficar lindo e bem gostoso. Agora é a vez do blueberry. Hum, será que vai ficar legal esse de blueberry? Eu acho que sim, hein? Vamos pingar algumas gotinhas. Opa! De blueberry já está bom. Pronto! O de blueberry já foi. E agora falta só o último, que é o de caramelo. O de caramelo também é muito bom. É um dos meus preferidos. Vou colocar algumas gotinhas do nosso corante aqui de caramelo. Opa! Opa! Assim acho que já está bom. Agora eu vou colocar água até completar todos os potinhos. Vamos completando de água. Esse, esse também. Não enche muito pra não derramar na hora que a gente colocar a tampinha. Pronto! Eu acho que já está bom. Agora eu vou mexer com a nossa colherzinha. Todos os sabores. Blueberry. Vou lavar. Bem aqui nesse potinho que eu já tenho. Pra não manchar a outra cor. Caramelo. Morango. Blueberry. O blueberry ficou bem forte, porque caiu bastante. Esse aqui é o de cereja. E o último de abacaxi. Hum! Eu acho que as minhas meninas vão adorar esses picolés, hein? Então vamos fechar. É só colocar a tampinha em todos eles. Bem fechadinha assim. Pra não derramar. E em seguida a gente vai colocar eles no congelador. Porque aí ele vai virar um picolé bem gostoso. E bem divertido de brincar com as nossas bonequinhas. Deixa eu fechar aqui. Pronto! Esse aqui já derramou um pouquinho só. Vou colocar aqui nesse aqui. O rosa. E esse aqui é o último. E olha só como ficou muito bonitinho o nosso picolé. Agora vamos pro congelador. Então vamos abrir aqui o nosso congelador. Pra colocar o nosso sorvetinho. Eu vou deixar o nosso sorvetinho bem aqui. E vou esperar mais ou menos duas horinhas. Pra ele ficar pronto. Vamos lá sorvetinho. Fique bem gostoso. E agora o picolé tá pronto meninas. Amiguinhos. Já vão deixando o seu like. Pra gente poder saber se você gosta desse tipo de vídeo. Comidinha pra bonecas. Se você gosta de comidinha pra bonecas. Qual o vídeo que vocês querem ver aqui? Que comidinha você quer que a mamãe ensine? Escreva pra gente aqui nos comentários. Hum... Eu vou começar com a minha princesa. Já sei. Eu vou começar de lá pra cá. Com a Thalita. Vem cá Thalita. Vem experimentar o seu picolézinho. Mas mamãe, cadê o picolé que eu não tô vendo mamãe? Thalita, a mamãe vai pegar lá no freezer. Então senta aí. Olha. A mamãe vai colocar você sentadinha aqui. Tá pra mamãe? Pra pegar é. Isso. Pra esperar a mamãe pegar. Hum... Será que esse picolé já tá bom? Deixa eu ver. Ah... Eu acho que ele tá ótimo. Vamos tirar ele daqui. Olha só como ficou bonito. Verde, roxo e rosa. Olha aqui a minha. Ué, minhas crianças. Tá todo mundo aqui. O que que aconteceu? Ah, mamãe. Nós tivemos peixe até todo mundo pelando picolé. E olha como ficaram os nossos picolés. Aqui tem o de blueberry. Olha que linda essa cor de blueberry. Aqui é o nosso picolé de caramelo. Olha que legal. Aqui é o de chocolate. Olha só. Esse ficou muito lindo, né? Parece de chocolate mesmo. Esse aqui de trás é o de morango. Olha que lindo. Aqui nós temos o de cereja, que é mais clarinho. E abacaxi. Ah, eu achei todos lindos e fofos. Agora a mamãe vai deixar cada uma de vocês experimentar um picolézinho. Vem cá você primeiro, Lulu. Tá bom, mamãe. Eu adoro pimentar picolézinho. Eu sei. Olha, eu vou te dar esse aqui que é de caramelo. Hum, adoro caramelo. Vamos experimentar. Hum, que delícia, mamãe. Hum, muito bom, mamãe. Hum, muito bom, mamãe. Mas é gelado, né? É sim, Lulu. Oh, muito geladinho. Hum, pronto. Agora vamos deixar uma outra irmã experimentar, porque você já experimentou. Ai, meu Deus, eu não vi a minha hora. Vamos experimentar um de chocolate. Ai, adoro chocolate, manda pra cá. Hum, hum, como é bom o chocolate. Hum, calma, amandinha. Devagar, porque senão você vai comer o picolé todo de uma vez só. Mas mamãe é isso mesmo que eu quero. Não, Amanda. Hum, ai, mamãe, que picolé. Muito bom, mamãe. Uma delícia, mamãe. Gostoso demais. Agora já chega, que é o vez de uma outra irmã sua experimentar. Vamos lá, Thalita. Agora é a sua vez, hein? Eu vou te dar o de abacaxi, olha. Hum, hum, refrescante, mamãe. Hum, hum, como de abacaxi é refrescante. É verdade. Hum, hum, hum. Hum, refrescante bom. Sim. Hum, hum. Que foi, mamãe? Me dá mais. Ai, eu pensei que você já não quisesse. Ah, será que a mamãe pode experimentar só um pouquinho assim? Ai, já vem marmota da mamãe, né? Deixa eu ver se tá bom. Hum, hum, tá muito gostoso. Hum, hum. Hum, agora já chega. Vamos guardar esse de abacaxi. A prima de vocês. É, tia, eu vim aqui experimentar. Eu sei, moranguinho. Qual tem mais aí, tia? Eu acho que eu vou te dar de blueberry. O que você acha, moranguinho? Eu acho ótimo, tia. Então vamos pegar o de blueberry. Olha que cor linda. Toma. Hum, hum, hum. Mas que delícia, tia. E é muito refrescante, né, baby moranguinho? É, gente, eu adorei. Hum, gostei muito. Agora é a vez da Yumi. Vamos guardar isso aqui. Isso, Yumi. Agora é a sua vez. E você vai experimentar o de morango. Mamãe, que cor mais linda. Vê se tá bom. Hum. Hum, que delícia de picolé. Hum, eu adorei muito, mamãe. Come mais. Hum, que gostoso desse picolé. Verdade, né? Agora vamos deixar a Lana experimentar o dela. Qual que é o meu, mamãe? Olha, pra você sobrou o de cereja, Lana. Hum, eu adoro cerezinha. Me dá, mamãe. Hum, ai, que delícia. Hum, gostei muito, mamãe. Dá mais uma lambidinha. Hum, hum, hum. E tá refrescante, Lana? Tá muito refrescante, mamãe. Toma mais um, então. Hum, que refrescante. Maravilhosa maravilhosa. Hum, muito refrescante. Ai, eu adorei picolézinho. Mas me deu tanto cholo. Eu acho que eu vou tirar uma choneca. E a minha mãe tá me chamando. Tchau, primas. Espera aí, mãe moranguinho. Ai, me deu umas chedinhas que eu vou tomar água. Já achei. Tive uma ideia. Que ancha. Eu acho que eu vou lá fazer um desenho. E eu vou desenhar uns picolhas. Mas o que vocês acham? Fala aqui pra mim. Fala, fala, fala. Quê? Vocês acham assim que se eu deixar a Amandinha com todos os picolés, ela vai comer tudo sozinha? Não vai não, né, Amandinha? Claro que não. Pode ir tranquila e calma. Tá vendo aí, criança? Como eu falei. A Amandinha não é joelhuda, não. Eu vou lá desenhar uns picolés e depois volto pra tomar o resto do meu picolé. Ai, aqui em casa eu já achou que tem criança inocente. Hoje que eu vou me fartar de picolé. Que foi, gente? Você nunca viu a Chuma que ancha, neném de verdade, bebe a larva, Amandinha, zuiuda, com dois de estômago, comer uns picolézinhos de nada? Ai, meu Deus. Eu juro que é vida. Se um dia eu fui pobre, nem me lembro, que delícia. Hum, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Ih, tá gravando o Chim, tá me gravando. Oi, minhas crianças. Oi, amiguinhos. Hoje a mamãe vai fazer pra gente muita mamadeira. Ai, eu adoro mamadeira. E vou sair de casa. Você toma mamadeira também? Ah, aqui em casa todo mundo toma mamadeira, até a mamãe. Não, Amandinha, eu não tomo mamadeira não, só faço pra vocês. Ah, é verdade, a mamãe não bebe mamadeira não. E nem o nosso papai. E na sua casa? Tem, por acaso, a Chim, alguém que bebe mamadeira? Se tem, quer ver aqui pra gente saber. Ah, mas você não é nossa que ancha. Eu nunca vi você aqui no nosso canal. Se você não é nossa que ancha, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje eu vou fazer várias receitinhas de mamadeiras super gostosas. Mas, Amandinha, mamadeira se faz no liquidificador, não é na batedeira. Ah, mamãe, mas hoje você faz na batedeira pra ela ficar mais queimosa. Será, Amandinha, que fica mais cremosa na batedeira? Cala o que chama, porque ela bate o chum, 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 aí fica de lixa. Tá bom então, crianças. Hoje nós vamos seguir a receita da Amandinha. Eu vou usar pra essa receitinha essa batedeira aqui. Mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador ou até mesmo uma colherzinha pra misturar. Vou usar farinha de trigo, corante na cor roxo pra fazer a mamadeira de uva, corante da cor pink pra fazer a de cereja, corante da cor marrom pra fazer de chocolate que nunca pode faltar, corante da cor vermelho pra fazer aquela mamadeira de morango super deliciosa, corante na cor marfim pra fazer a de bananinha que é muito boa. E no final eu vou fazer mais uma mamadeira extra, que vai ser do sabor de... Não conta, mamãe, essa é chegado! Verdade, a mamadeira extra vai ser segredo por enquanto. Vou precisar de água. E eu tenho aqui uma mamadeira, duas mamadeiras, três mamadeiras, quatro mamadeiras, cinco mamadeiras e seis mamadeiras. Quem será que vai beber todas essas mamadeiras? É, Calo, que sou eu que vou pimentar? Claro que não, Amandinha, nós vamos convidar as suas irmãs pra experimentar também. Ah, então tá bom, fica tudo legal. Vamos lá, mamãe, pra receitinha! Isso, vamos começar a nossa receitinha de hoje. Eu vou pegar o meu recipiente, vou colocar duas colheres de farinha de trigo. Uma e duas, bem cheinhas, pra mamadeira não ficar muito grossa e também não ficar muito rala. Vou colocar um pouquinho de água, assim, e a primeira mamadeira vai ser de uva. Vou colocar aqui o corante uva, roxinho. Uma, duas, opa, três, quatro. Esse corante sempre pinga mais. A nossa batedeira bem aqui no lugarzinho. E vamos bater. Vamos ver se já tá ficando linda. Olha que cor legal que já tá ficando. A cor já está incrível, bem de uvinha mesmo. Mas eu acho que tá um pouco rala pra ser mamadeira. Então vou colocar um pouquinho mais de trigo. Vou colocar aqui do ladinho mesmo, uma colher mais de trigo. E duas colheres bem cheinhas. Vamos bater e ver como vai ficar. Ah, eu acho que agora ficou bom. Olha ali como ela já está bem cremosinha. Parecendo uma vitamina de uva mesmo, que é o que a gente quer fazer pras meninas. Hum, essa receitinha aqui vai ficar super deliciosa. E vamos lá pra mais um sabor super gostoso. Agora eu vou colocar a água aqui pra poder medir certinho a quantidade de água que eu quero colocar. Pronto. Assim, porque ainda vou colocar a farinha. Prontinho. Já temos a água. Quatro colheres de farinha, porque da outra vez foram quatro e ficou boa. Três, quatro colheres. O corante pink, porque essa vai ser de cereja. Hum, uma, opa, duas gotinhas já é o suficiente pra ficar cor de cereja. Uau, olha que cor linda. Já está super divertido. Olha que rosinha bonito. Olha que coisa mais linda. Ah, as meninas vão adorar essa mamadeira, hein? Já está pronto. E vamos ver agora como está essa mamadeira aqui, hein? Essa vitamina. Uau, ficou super legal misturar mais um pouquinho, porque sempre fica um pouquinho agarrado no fundo ou embolado. E olha como está cremosa essa mamadeira, hein? As meninas vão adorar mesmo. Vou colocar aqui na mamadeirinha com cuidado pra não derramar. Opa. Pronto. Essa aqui encheu bastante, né? Porque eu medi aqui. Vou colocar a tampinha. Olha que delícia. As meninas vão gostar mesmo. E o próximo sabor, super gostoso, vai ser de chocolate. Quem não gosta de chocolate, hein? Todo mundo gosta de chocolate, né? Chocolate é muito bom. Água. Vou colocar quatro colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Duas. Três. E quatro colheres. Pronto. Cor anti-alimentista na cor marrom, pra ficar de chocolate. Uma. Duas. Três. Quatro gotinhas. Olha só que cor linda que já está ficando. Olha só que legal. Deixa eu mexer aqui, pra tirar as bolinhas do que tiver agarrado. E olha como ficou super, super achocolatado. Ficou super divertido. Ai, as meninas vão gostar muito. Aqui em casa hoje vai ter muita bagunça de comidinha. Vou colocar aqui na mamadeira. Prontinho. Encheu a mamadeira toda. Agora é só fechar aqui. E olha que coisa mais fofa. E vamos pra mais um sabor de mamadeira. Vamos lá. Vou abrir aqui. Opa! Que sabor será esse, hein? Aqui. E agora serão quatro colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E quatro. E agora está na vez do corante vermelho, que vai fazer ser de morango. Eu vou colocar bastante gotinhas pra ficar bem vermelho. Uma. Duas. Ai, meu Deus! Colocou muitas gotinhas. Esses corantes sempre pulam muitas gotinhas. Uau! Ficou bem vermelho mesmo. Bem parecido com morango. Nossa, essa vitamina de morango está uma delícia. As minhas meninas vão gostar muito. Olha que delícia que ficou. Vamos lá. Olha só que cor bonita e super cremosa. Essa aqui ficou linda também. Todas as mamadeiras ficaram lindas. Olha só que vermelho legal dessa aqui. Mais uma mamadeira pronta. Pronto. Uma. Opa! Duas. Três. E quatro colheres de farinha de trigo. E essa mamadeira vai ser de bananinha. Vou colocar o corante da cor marfim. Uma. Duas. Três. Ai, meu Deus! Caíram quatro gotinhas. Como sempre, cai mais. Ai, que cor linda! Bananinha! As meninas vão adorar, hein? Ai, que delícia! Vou colocar aqui na mamadeirazinha sem derramar. Sem derramar. Ai, meu Deus! Derramou só um pouquinho. Ai, que bagunça! Sempre tem que derramar um pouquinho, né? Vou fechar aqui. Olha como ficou linda essa mamadeira de bananinha. Mais uma mamadeira pronta. E agora é a mamadeira surpresa! Agora chegou a hora de fazer o sabor surpresa, hein? Aguinha. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 1, 2, 3 e 4. 4 colheres bem cheinhas. E essa mamadeira surpresa vai ser no sabor de frutas. Então vai ser tudo misturado. Vamos lá! Vamos começar com uva. Cereja. Opa! Cereja. Vamos lá! Algumas gotinhas. Opa! Umas 4 gotinhas de cereja. Que cor será que vai ficar, amiguinhos? Escreva aqui embaixo nos comentários qual a cor que vocês acham que vai ficar. A próxima. Chocolate. Algumas gotinhas de chocolate. Ai, meu Deus! Essa vitamina aqui vai ficar super gostosa. Morango. Algumas gotinhas do de morango. Ai, meu Deus! E agora, bananinha. A cor marfim. Algumas gotinhas da cor bananinha. Como será que vai ficar essa vitamina, hein? Vamos ver que cor que ela vai ficar. Está ficando meio rosa. Meio rosa, meio lilás. Meio vinho. Ah, mas a cor está ficando muito legal. E diferente de todas as outras mamadeiras. Olha só essa cor que diferente. Parece de framboesa? Será? Não sei. Eu sei que está muito diferente e muito legal. Vou colocar aqui na mamadeira. Sem derramar, mamãe. Não derrame, não derrame, não derrame. Ai, que bom! Dessa vez eu não derramei nem um pouquinho. Fechar a mamadeira. E olha como ficou legal essa cor super divertida. Todos os nossos sabores estão aqui. Qual você achou que a cor ficou mais linda? Uva, cereja, chocolate, morango, banana ou de frutas? Agora as meninas vão experimentar. Meninas, venham experimentar a mamadeira que a mamãe acabou de fazer. Ué, ninguém responde? Eu vou chamar mais uma vez. Meninas, a mamãe está chamando para tomar a mamadeira. Ô mamãe, você esqueceu que elas foram tudo para chiar com o papai? É verdade, Amandinha. A mamãe esqueceu. E agora, quem vai tomar todas as mamadeiras, Amandinha? Que foi que acha? Você acha, xixi por lá, que vai ser algum chá que fixa ou beber tudo? Caralho que não. Manda para cá, mamãe, eu vou beber tudo. Você veio aí, que acha? O chá que fixa que eu tenho que fazer é para vocês? Agora eu vou ter que tomar todas as xixi mamadeiras. Tá vendo só, crianças? Que sacrifício, né, Amandinha? É, mamãe, um chá que fixa de nada, né? Aí eu acho que a gente pode esperar seu pai chegar com as suas irmãs. Não, mamãe, nem peixe, já pode xixi agora, porque assim, elas podem ficar tristes, né? Ah, sei, elas podem ficar tristes. É, mamãe, pode ficar tristes. Tá bom, então, vamos lá experimentar e você vai dizer qual é a melhor. Tá bom, então, mas a melhor é toda, mamãe. Ah, Amandinha, deita aqui para você tomar uma mamadeirinha. Ah, meu Deus, deixa eu comer o dolo, uma mamadeira. Primeiro vai chegar o xabom, mamãe. Não sei, vamos lá de surpresa. Então vamos lá, Amandinha, a primeira vai ser de bananinha. Ah, de bananinha que eu adoro. Você adora todas, Amandinha. Ah, é esse que eu achei. Hum, 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 que delícia. De bananinha. Bebe devagar, Amandinha, para você não engasgar. Não, Amandinha, não engorgo, não. Pode mandar, beija, mamãe. Hum, 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 já está quase acabando, Amandinha. Hum, 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 Amanda, você bebeu muito rápido, Amanda. O que é isso? Mamãe tinha muito pouco. Manda outra para cá. Então agora eu vou te dar de cereja, Amandinha. Basta para cá, mamãe. Manda para dentro. Mas bebe devagar, Amandinha. Tá bom, mamãe. Não vai se engasgar, hein? Claro que não, mamãe. Mas a mamãe me deu de lixo. Ai, meu Deus do céu. Que criança, olha o grande. Hum, 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 hum. Ai, meu Deus da mamãe. Hum, 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 hum. Amandinha, você vai se engasgar, Amandinha. Não, mamãe, me dá, mamãe. Ai, meu Deus. Hum, hum. Hum, tá muito gostoso, mamãe. Hum, 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 hum. Tá quase acabando, hein, Amanda? Hum, como eu adoro, mamãe. Bebeu tudo, Amandinha. O que é isso? Tava gostoso? Tava, mamãe. Tava uma de lixa. Também puderam, se não tiver sido gostoso, né, Amandinha? Você bebeu tudo. Então vamos lá, Amandinha. Agora você vai beber a de uva, tá? Tá bom, mamãe. Até agora, qual que você gostou mais? Hum, não sei. E aí, mamãe, tem que alimentar tudo pra achar B. Ai, meu Deus, Amanda. Tá bom, então. Então bebe a de uvinha. Hum, ai, que delícia cremosa, mamãe. Tá muito bom, mamãe. Amandinha, para de falar na hora que come, Amandinha. Senão você vai passar mal. Não vou, não. Eu passo muito bem, mamãe. Ai, Amanda. Olha só. Meu Deus, Amanda. Você já bebeu tudo, Amanda. Mas é porque tinha muito pouco, mamãe. Ai, meu Deus. Agora vamos para a de morango, Amandinha. Tá, meu amor. Manda para cá que eu vou beber a de molhango todinha. Hum, meu Deus do céu. Isso que é vida. Hum, meu Deus do céu. Se eu for fomeado um dia, nem lembro. Ai, Amanda. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa. Mas bebe devagar. Ai, devagar não dá. Olha, Amandinha já está quase acabando tudo. Meu Deus, mas que criança de fomeada. Olha isso, criança. Já acabou tudo. Tá vendo, mamãe? Como você faz pouca dedela para mim. A mamãe não faz pouca, Amandinha. Você que é de fomeada. Ah, mamãe, manda de chocolate para cá. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Essa criança vai passar mal. Não, mamãe. Eu passei muito bem. Tá bom, Amanda. Então toma, de chocolate. Vamos lá. Hum, hum, hum. Chocolate é maravilha. Hum, hum. Amanda, sem conversa, Amanda. Olha que já está acabando, Amandinha. Hum, hum, hum. Acabou, mamãe. Manda outra. Amanda, essa é a última, hein? É a de frutas misturadas. Pois é, eu ainda estou com fome. Não é possível, Amanda. Vamos lá. A última, hein, Amandinha. Para você dizer qual está mais gostosa. Tá bom, mamãe. Ah, a última aí. Eu vou descer, né? Eu vou descer, né? Eu vou descer, Amanda. Hum, hum, hum. Hum, hum. Olha aí, Amanda. Você está fazendo sujeira, minha filha. Ah, mamãe. Eu achei que ele ia desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Tá bom, Amandinha. Eu desculpa. Vamos lá. Hum, 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 quase acabando, né, Amandinha? Ai, meu Deus do céu, que delícia. Hum, 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 muito bom. Pronto, Amandinha, acabou. E agora, qual que você achou mais gostoso? O que eu achei mais gostoso foi comer todas as mamadeiras. Ah, meu Deus. Eu sabia que a Amandinha ia falar isso, crianças. Crianças, não esqueçam de dar like aqui no nosso vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. E também se inscrever no nosso canal, né? Isso, Amandinha? É caro. E hoje nem vou dar beijo para ninguém que eu estou com o buce no seio. É isso mesmo, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.